A Gameverse tá com uma mega promoção de aniversário de 3 anos, começa dia 8 de março às 23h a sua pré-promoção e sua promoção de aniversário começa dia 14 de março a partir das 6h da manhã aqui do Brasil. E também ofertas relâmpago e outros eventos ao vivo que estarão valendo cupons de desconto, mano então... Sky, você tem ideia pra onde o Loki deve ter ido? Olha, falar bem a verdade pra você, não, mas vamos imaginar assim, pra qual lado o Loki foi? Ó, eu lembro que eu tinha deixado a planta aqui, que provavelmente ele roubou, ele que tem a mania de ficar me desobedecendo. É, ele pega as plantas pra dar pras mulheres ali, mano, maluco ele... Mas tá, isso não é o caso. Pra onde ele foi? Ó, eu fui pra cá, eu lembro que foi pra essa direção. Ó, eu lembro que eu fui pra esse lado, eu lembro que quando eu olhei de novo o Loki tava correndo aqui, ó. Ai! Eu quase caí. É, é só uma pista, se cair isso ali, quebrar as minhas pernas, ia ficar bem da hora. Não, mas ó... Pra que isso? É uma ponte. É uma ponte transversal, ela pode ir pra cá, ó. Pode subir, é uma ponte transversal. Aprendi no reino dos magos. Não! Ó lá, viu? Ela me salvou. Tinha que errar. Ó lá, viu só uma você. Ó, ele veio pra cá, ó. Pra cá, pra cá. Ah, mas não precisa do Loki mesmo, deixa o Loki lá, mano. Ele é besta, ele deve estar, sei lá. Não, mas ó... Ó, do jeito que o Loki é meio retardado, ele foi querer subir... Aqui, ó, tem bloco aqui, ó. Tem, ó, ele foi querer subir aqui, ó. Ele subiu aqui, ó. Então, ele é retardado. Se ele gosta... Se ele gosta de subir, ele deve ter ido pra montanha aqui. Mas o que ele vai fazer lá na montanha, meu pai amado? Era pra pegar recurso. Mano, você... Toda vez que alguém vai procurar recurso, ele sobe num lugar mais alto. Pelo menos comigo, que eu sempre joguei Minecraft. Eu subo num lugar mais alto e olho em volta e vejo o que tem em volta. Ele deve ter feito a mesma coisa. Ai, ai, eu vou direto pra Ravina. É isso que eu fiz, eu não me perdi e tô vivo. Mano, você tá vendo o Ravina aqui? Ó, tem um... Não, mas a gente pode ter. Tem um Dug Trio aqui, ó. Olha, ó. Deixa eu ver um Dug Trio. O que você não pega ele? Cai. Olha aqui, ó. Calma, eu tô batalhando. Aqui. Aqui. Calma. Eu não quero... Aí, pronto. Tá vendo ali, ó, na frente? Tem uma vila. Igual a nossa. Será que ele foi pra lá? Sei lá. É, ele deve ter ido. Com certeza deve ter ido pra lá. Do jeito que ele é. Não, ó o nick dele ali, ó. Ih, o que ele tá fazendo ali? Me ajuda a te sair daqui, Rob. Amigos! E aí, beleza? Que bosta que é essa, Loki? Ele é um canatrap mais imbecil do mundo. Eu tô a honra. Ô, Loki, olha pro seu pé. Olha pro seu pé, Loki. Tá vendo o negócio no seu pé? Quebra isso aí. Meu Deus, Loki, você é um inútil, ó. Loki é um inútil. É um inútil completo. Mano, como que você não sabe que é só quebrar um negócio aí embaixo do teu pé? Pô, essa trap é muito bem feita, velho. Só se for por um retardado. Eu já até imagino quem é que fez isso aí. Será que equipe Rocket é isso que você quer dizer? É, igual do desenho. Mas eu acho que eles estão confundindo, João. Porque eu acho que o Ash tá com a gente, ó. Quê? Ah, tá mó bonito, vai. Tá mó bonito. Agora que eu percebi que o Scar acha que é o treinador. Olha lá, ó. Tô até dançando. Turu, 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 turu. Por que você coloca uma luva pra ser treinador Pokémon? Porque pra o Naka jogar Pokébola não fazer calo, entendeu? Enfim, eu não quero escutar detalhes. Eu quero pegar essas coisas aqui pra mim. O que você quer pegar? Isso aqui, ó. Eu tô coletando recursos. Não foi pra isso que a gente se dividiu? Você não pensa em nada mesmo, não, Loki. Mas o cara quer pegar até o... Loki, você ficou preso aqui, ó. Não é? Ficou louco te procurando. E você tava aqui. Loki, você sabe que você sabe... Ué, mas todo mundo fica preso nesse negócio. Você sabe que você teve sorte, né? Por quê? Porque isso aqui é coisa da equipe Rocket. É sorte sua que é mal feita. Porque se você ficasse mais tempo aqui, ele ia vir e ia roubar todos os Pokémons. É mesmo. E eu não ia dar os meus, não. Sabe o que eu tenho? Olha o que eu tenho, Loki. Pra roubar meu Hoppeep? Ah, esse Hoppeep é aqui, Hoppeep é o quê? Olha o meu aqui, então, ó. O João tá com inveja. Ele tá chorando, porque eu tenho um Growlite. Ele é Light. Eu tentei pegar um Growlite, só que ele matou todos os meus Pokémons. Ele é Light, você viu? Ele é Light. Ele não é Dite. Ele é Light. Loki, monta a Trefery de novo ali. Vamos deixar o João dentro. Também tem o Nidoran. Eu ignoro, eu ignoro. Mas vamos fazer o que a gente combinou. Vamos voltar pra vila. Vamos ver o que a gente coletou de recurso. Vamos ver todas as coisas. Vamos no Marte ali, no negócio verde, azul. Pelo menos tinha uma vista de Marte. Marte? Como assim? Marte, velho. Quem não avisa em Marte, seu doido? Eu quero ficar na terra, né? No joguinho é Marte. Não, sem o E. Ah, Marte. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá a mulher. Eita. Tem um baú aqui. Essa aqui é a mulher que trafica a Pokébola. Toma cuidado. Talvez você já tinha visto esse baú aqui. A minha namorada tá aqui, ó. O que que tem nesse baú? Eu senti saudade, amor. O que que tem nesse baú, João? Ó, Loco, falar a verdade pra você. O João, ele tá pegando todas as coisas e não tá dividindo. Não, não. Tu acha que ele tá falando a verdade? O que que tem no baú? Não tem nada. Não tem nada, né? Marra pra ele, Sky. Marra. Tá na casa da minha namorada. Minha namorada você se guardou. Não, mas... Ela vinha ter aqui fora. Eu achei essa vila. Vem aqui fora, amor. Vem. Não, eu achei a vila. Não, negativo. Você pegou o meu baú. Era meu baú esse aqui. Era meu. Não, não sei. Eu perguntei se alguém sabia. Você falou que ninguém sabia como é que era seu. Ih, eu não falei. Jora, não quer sair, não, João. Pior. Aí, eu já não falei. Então, ela não é sua namorada. Para. Ela trafica a Pokébola. Para com isso. Esse cara aqui deve estar pegando ela. Sai. Quer ver? Mata ela aqui. Eles trabalham junto, Loki. Não tem como matar. Só tem um jeito da gente resolver isso aqui. Não, vou provar aqui para você como era meu. Não, isso aí... Você está roubando. Só tem um jeito da gente provar. Como? Ah, já senti já o cheiro. Já sei o que é. Uma luta. Uma luta. Exatamente. Uma luta batalha. E vai ser meu, então. É o único jeito de resolver isso aí. Então, vamos... A gente podia fazer... Vem cá. Vem cá. Vem cá onde recupera a vida do Pokémon. Vem cá. Vem cá do Ledo também. Com o Jorgeão. Exato. Quem vai ser o primeiro a lutar? Eu. 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 Pode ser eu. Pode ser eu. Vai lutar contra quem? Vou lutar contra o Loki? Ah, vou rapelar aí. Não vai dar nem graça. Calma aí que eu quero ver. Eu quero ver. Aí quem perder luta comigo. É. E daí eu luto. E daí os dois ganhador ganha. Mas eu logo... Ah, enfim. Vai. Luta os dois. Vai. Pode lutar os dois. Deixa eu assistir. Vai. É porque é você que tá com o Loki. Então se eu ganhar do Loki, eu luto com vocês. Então a gente tem que jogar contra o João. Porque o João que tá com o item. Mas tudo bem. Não. Porque ele tá com o item. Então se eu ganhar de você, eu posso doi lá com ele. Se eu ganhar dele, eu fico o item. Eu não tenho Pokémon bom. Vai logo. Vou te apresentar o poder verdadeiro do meu X-Spin. Vocês nem tão lutando. Claro que tamo. Ele já tá no nível... Ah, mano. O cara já treinou tudo. Que safado. É, eu matei os Pokémon, é. Vai. Vai. Eu não sei pra quem eu torço. Eu vou torcer pra quem tá mais fraco. Vai, Loki. Vai, Loki. O Loki não vai ganhar, não. Tocida. Tocida. Ah, esse me adorou. O X-Spin vai matar. Como é que vai? X-Spin? É bala. X-Spin. Ganhei. Matou. Mas esse X-Spin dele é fraco, hein. Meu Deus. Nossa, ele tem um Hopip level 7. Como assim? Ó, Loki, você não melhora seus Pokémon, não? O Hopip não vai nem tirar o cheiro. Por que que... Vai, Hopip. Por que que tu pegou um Pokémon desse? Ó, o... 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 O Fênix... Nossa, o Fênix nem... 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 Meu Deus, já foi. Aí, ó. Aí, ó. Eu falei. Eu tenho direito de ficar com isso. Só eu. Você é o próprio. Você não tem direito. Você não tem direito de ficar com o meu item. Por que não? Se eu ganhar de você, quer dizer que eu sou superior, eu vou ser o líder e eu quero o item. O Loki tem uma segunda chance, ele pode lutar comigo. Mas eu tenho que lutar com você. Não. Você tem que lutar comigo. Porque você tá com o... Tá, vai. Então vai, vai. Joga. Você ganhou a última. Eu quero ver você ganhar essa daqui. Ah, você tá duvidando meus poderes? Ele... Ele... Você evoluiu o teu Pokémon? Tá quase. Tá 14 já. Enquanto vocês ficavam conversando, eu fiquei batalhando. Olha que... O que? Olha lá. Obrigado. Eu vou ler aqui de novo. Eu tô... Eu tô percebendo que cada um aqui é egoísta. Não. Eu fui batalhar, treinar. Eu vou te dar o item, mas eu não queria te dar. Foi porque a gente combinou uma batalha. Mas o combinado foi coletar recursos. O que você trouxe de recurso? Nada. Eu trouxe comida. Trouxe cana. Trouxe... A única coisa que ele fez ficou mais forte. Isso aqui também. Aplicóis. É, ele ficou melhorando os Pokémon dele. Eu melhorei meus Pokémon, é. Eu quero ser um treinador e eu quero ganhar a liga. Eu quero... Eu também quero. Mas você treinou. Eu tenho dois Pokémon forte. Eu quero virar treinador de Pokémon só. Cadê o Loki? Eu quero lutar com o Loki. Eu tô capturando novos Pokémons aqui, ó. Ah, eu não quero mais saber de nada, não. Vocês... Eu tenho uma ideia melhor. Pode falar sua ideia. Ideia de perdedor. Já que cada um... Já que cada um quer ser melhor um com o outro, esse negócio de dividir recursos não existe, vamos dividir. Cada um vai pro seu canto. A gente faz um combinado. A gente tenta... Como eu posso explicar? A gente tenta... Não se odiar um ou outro, porque a gente sempre foi amigo. Mas a gente vira meio que uma competição isso aqui. O que vocês acham? Então a cada cinco dias nós se encontra e batalha? Não, não, não. A gente se encontra nos ginásios. Nos ginásios? Nos ginásios. Lembra que, ó... Eu não sei se você sabe que existe um rumor. Existe um rumor aqui. Que se você... Se você conseguir as oito insígnias, você consegue ir pra liga. E na liga, você vê qual que é o melhor treinador Pokémon do mundo. Ah, então... Então vamos. Eu quero esse desafio. Claro que sou eu, né? Ah, você tem um hobby. Ó, eu só digo uma coisa pra vocês. Pela trep que eu vi hoje do Loki, toma cuidado que a equipe Rocket tá por aí, viu? Eu não avisei duas vezes. Se a equipe Rocket aparece, eu mato ela. Eu só vou falar uma coisa pra vocês. A vila do deserto é minha. Tchau. Beleza, então. Tchau, Chazinho. Tchau, Loki. Beleza, então. Agora vai se dividir e se encontrar no ginásio. Bom, eu tô level 15. Eu andei treinando muito, muito. Com certeza agora. Bom, já que agora nós nos separamos, eu vou treinar. Eu vou focar no treinamento. É isso que eu vou focar. Eu vou mostrar pra vocês todos os dias. Pode ver, meu Pokémon tá level 15. Então amanhã, no próximo episódio, eu vou tá level 15 ainda, obviamente. E nós vai treinar o máximo. Eu quero ver amanhã eu pegar level, no mínimo, o level 25. É, 25 vai ser o level mínimo que eu quero pegar. Então amanhã nós vamos ficar treinando, treinando, treinando. Porque nós temos que encontrar o ginásio. Eu não posso ir pra vila da areia. Então eu vou pra uma outra vila e vou dominar lá com uma vila dos gols. E nós vamos treinar e caçar todos os ginásios. E ser um grande vencedor disso aqui. Eu vou ser o grande mestre Pokémon. Eu tô determinado a ganhar. Eu já ganhei duas vezes o João e ganhei do Loki aqui também. Isso quer dizer que, no momento, eu sou o treinador mais forte dessa série. E eu vou continuar sendo eu, o meu Chespin, que é muito forte, e claro, o meu Growlite. É, obviamente. Então é isso aí. Então, se vocês gostam dessa série, mano, deixa aquele like boladão e confira os outros vídeos do canal, que tem vídeo todos os dias. Todos os dias tem dois vídeos no mínimo. É isso aí. Um abraço, Sky. E claro, um beijo pra quem quer. Eu vou nessa. Falou e fui. Fui.